Olá, durante o plantão judiciário, o presidente do Superior Tribunal de Justiça suspendeu a inelegibilidade do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Para o ministro Humberto Martins, ficou evidenciado o risco de dano irreversível à situação política de Arruda, que recorreu contra duas condenações por improbidade administrativa por suposta compra de apoio político. A decisão devolve, em caráter provisório, os direitos políticos do ex-governador, que vai poder se candidatar nas próximas eleições, enquanto aguarda que o Supremo Tribunal Federal julgue a possibilidade de aplicação retroativa da nova lei de improbidade administrativa. Atendendo a um pedido do Ministério Público, o presidente do STJ também suspendeu o uso de verba pública no valor de R$ 908 mil para a realização de duas comemorações em São Miguel do Araguaia, em Goiás, a Expo Agro e a Carnaraguaia. Para o MP, os gastos são excessivos para um município de apenas 22 mil habitantes e incompatíveis com o orçamento disponível. De acordo com o ministro Humberto Martins, o interesse social envolvido no caso exige uma posição de cautela e os shows podem ser realizados em outra data, após a conclusão do processo que discute o caso na Justiça Estadual. E a quarta turma decidiu que plano de saúde terá que ressarcir um cliente das despesas com cirurgia fora da rede credenciada, depois que a cobertura pelo plano foi indevidamente negada. O colegiado seguiu o voto do ministro Marco Butzi, que concluiu que a negativa de cobertura foi indevida, pois a colocação do marcapasso era imprescindível e havia urgência devido ao quadro de arritmias, que causava risco de morte. A turma limitou o ressarcimento aos valores da tabela de preços do plano de saúde e a operadora também deve pagar indenização de R$ 10 mil por dano moral ao segurado. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!